Eu sou o melhor que tá tendo, você não sabe quem é que tá perdendo Eu sou o melhor que tá tendo, se vou viajar tem outra me querendo Pensa, pensa no cara disputado, já tô fazendo fila pra ficar do meu lado Pensa, pensa no cara estourado, só abri a boca que elas estão no vago Agora tô podendo, sou o rei da night, se não me conhece me procura eu tô no laude Porque tá demorando, não fica aí parado, hoje tô sem limite, tô nem aí pra nada Eu sou o melhor que tá tendo, você não sabe quem é que tá perdendo Eu sou o melhor que tá tendo, se vou viajar tem outra me querendo É Guilherme, Juliano e Cléber e Cauã, o papo aqui é resto, você vai pra minha voz Entra aí no WhatsApp, vamos falar um pouco, manda aí aquela foto sensual que eu fico louco Eu sou o melhor que tá tendo, você não sabe quem é que tá perdendo Eu sou o melhor que tá tendo, se vou viajar tem outra me querendo Pensa, pensa no cara disputado, já tô fazendo fila pra ficar do meu lado Pensa, pensa no cara estourado, só abri a boca que elas estão no vago Agora eu tô podendo, sou o rei da night, se não me conhece me procura eu tô no laude Porque tá demorando, não fica aí parado, hoje tô sem limite, tô nem aí pra nada Eu sou o melhor que tá tendo, você não sabe quem é que tá perdendo Eu sou o melhor que tá tendo, se vou viajar tem outra me querendo Eu sou o melhor que tá tendo, você não sabe quem é que tá perdendo Eu sou o melhor que tá tendo, se vou viajar tem outra me querendo É Guilherme, Juliano e Cléber e Cauã, o papo aqui é resto, você vai virar minha fã Entra aí no WhatsApp, vamos falar um pouco, anda aí aquela foto sensual que eu fico louco Eu sou o melhor que tá tendo, você não sabe quem é que tá perdendo Eu sou o melhor que tá tendo, se vou viajar tem outra me querendo E aí, vai querer?